Dentre as autoridades que estão presentes nesse 13º Festival do Japão, não podia faltar a presença do nosso grande líder, Akiogawa, presidente do Instituto Ícaro, também idealizador do Nikkei Web. Akiosan, konnichiwa. Konnichiwa. Muito bom, sempre estar encontrando com o senhor nos eventos e principalmente nesse que é o maior da América Latina. Essa é uma beleza de coisa. Eu no caminho vim pensando, falei, puxa, quantos voluntários você tem para que esse evento possa acontecer? Isso é uma coisa fantástica, mostra qual é a força da comunidade, esse espírito voluntário, onde jovens ajudam, você vê placas, pessoas carregando placas o tempo todo para a entrada do metrô, para a entrada do ônibus. Essa disposição de dar alguma coisa para a comunidade é uma coisa maravilhosa, realmente uma coisa que mexe com a emoção da gente. As pessoas que querem conhecer a cultura, as pessoas que já estão integradas, são os descendentes, as famílias japonesas, já estão acostumadas com esse clima. Mas as pessoas que têm um interesse pela cultura, elas se encantam com esse tipo de sentimento que o senhor acabou de falar. Isso é o clima do Festival do Japão? Realmente essa festa, organizada pelo Kendem, na verdade é Kendem, mas é todas as províncias. Então, alguém, todos nós temos em alguma província os nossos pais, etc. Isso me agrada muitíssimo. Eu acho que essa festa poderá ficar maior ainda, está ficando cada ano maior. A gente não consegue imaginar hoje, mas no ano que vem eles inventam mais alguma coisa. Isso mostra essa capacidade de liderança que tem a comunidade para fazer isso para o Brasil. Quer dizer, isso realmente é uma coisa que a gente transmite, a gente deixa viva todo o valor cultural que a gente trouxe no DNA nosso. Quero agradecer mais uma vez a presença, em nome do Imagens do Japão. O senhor tem que passar no nosso estúdio, que montamos aqui no Festival do Japão, o estúdio IMJ. Em parceria com o Keiren, na sala de imprensa, para atender todas as mídias que vêm procurar a cultura japonesa. E agradecer mais uma vez pelo apoio, pela parceria que nós temos. Mário Jun, é sempre um prazer encontrar com você e muito obrigado. Eu gosto muito de falar com você porque você pega as partes boas minhas. Muito obrigado.